Olá minha gente, aqui é Rosalvo Paradela e hoje eu estou aqui para dar umas dicas sobre essa bateria aqui Korg KR Mini, bem compacta o tamanho dela, você compara o tamanho dela, comparação minhas mãos Cabe na palma da mão praticamente, bonitinha, tem uma entrada aqui para fone de ouvido, 9V mais, com 7.000V também ela funciona fonte de centro negativo, não, centro positivo, tem um botão de ligar, entrada para 2 foots, saída para fone de ouvido e também a mesma saída que pode ligar em uma caixa de som aqui tem um volume, geral, aqui tem um tempo para selecionar e aqui tem o selecionador de ritmos você seleciona aqui e uma coisa importante gente, ela tem a função de ritmo de usuário na sessão user, tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis ritmos que você pode montar né, bem legal essa bateria, para você tocar na igreja, você tocar em casa com violão tocar numa festinha em casa, fim de semana, ó, com violão só você ela, o violão, a voz aqui, dá para fazer uma brincadeira legal tem duas viradas, né, que pode ser colocadas nos pedais, né, pode ser configuradas os pedais as duas viradas, o start, né, o start stop você pode colocar uma virada e uma start ela já vem de fábrica assim, uma virada e o start stop você pode colocar as duas viradas e dar o start stop com a mão, né isso aí é bem legal, o recurso é bem legal vamos ligar, para ligar você tem que apertar e segurar um pouquinho ela aí dá o start, tá vendo aqui, ó, segurando essas duas, esses dois botões aqui você tem acesso aos sons, né aqui, ó uma coisa que muita gente não sabe mas ela tem também sensibilidade, ó ó os pedis dela não vem de fábrica com sensibilidade mas você pode colocar, ó sensibilidade, gente quando você pode tocar um pouco mais fraco e mais forte mais fraco o som mais baixo mais forte o som mais alto assim como são as teclas, né, do teclado o teclado profissional ele tem esse recurso você toca mais fraquinho sai baixinho, ó mais forte e para ativar esse sistema você tem que desligar a máquina, né apertar aqui, ó o número 1 aqui no hold chain edit e ligar ela ela vai piscar duas vezes e vai acender, né já com sensibilidade você vem aqui e testa, ó ó tá com sensibilidade para desativar você pega sai da função, né dos pads desliga ela e liga segurando aqui, ó o 1 de cima aqui, ó da função hold user pattern ela vai piscar duas vezes e pronto já vai estar sem a sensibilidade, ó ó qualquer qualquer toquinho que você der, ó o mais devagar que for isso é importante ó se você quiser gravar algumas peças com nível máximo né de sensibilidade ativado você pode por exemplo gravar o bumbo né sem ficar falhando a caixa entendeu os tons e coloca a sensibilidade para gravar os pratos né as percussões ó tem as congas colbel panderola palmas simbal aberto simbal fechado aro de caixa caixa bumbo bem basicona ela mas dá para fazer um som legal é ela tem a função de ritmos de usuário né que eu tenho aqui já uns ritmos programados programei aqui um ritmo pra tocar boleros né baseado no ritmo de de alguns teresteiros só programei eu acho que esse só e ele com a variação também com a caixa tem um samba também pagode lento aqui tem um ritmo da memória mesmo esse ritmo eu estava tocando outro dia e eu puxei ele da memória né lembrando que você pode copiar qualquer ritmo daqui da memória dela normal ó por exemplo aqui o 8 bit número 1 ó eu posso copiar ele é só apertar e segurar apertou e segurou acendeu essa luz aqui o start top você vai até user e no user você copia né pro banco no meu caso aqui eu vou colocar no banco 4 aperta e segura o start apaga fica aceso aqui ó ó o mesmo ritmo que tem aqui o 8 bit no mesmo tempo agora está aqui no 4 ó você pode fazer alterações nele para montar o seu próprio ritmo aliás eu recomendo né no quando você for montar seus próprios ritmos você copiar um parecido né para você não ficar perdido e ter como como é que chama uma referência tem como referência né um ritmo que seja parecido que você quer programar nesse caso aqui eu posso programar agora outro ritmo por cima né e apagar umas peças e para programar é simples você aperta e segura não minto não mentira aqui você aperta ó tá vendo para sair sai ó para programar você aperta aqui o banco que você quer o banco de ritmo que você quer mais o start stop né aqui ó aperta os dois ele já vai dar a opção de você editar o ritmo ou gravar coisas novas no caso aqui eu vou apagar para apagar você tem que segurar aqui né o hold repeat repeat count né você aperta segura e você segura o que você quer apagar tá vendo apaguei a caixa ficou aqui ó a caixa ficou só o cimbal e o bumbo eu vou fazer o ritmo estilo o de canidé tá vendo vou colocar agora aqui um ar de caixa ficou aqui engasgando aqui eu vou apagar tá vendo pronto aqui dá stop se você quiser adicionar mais alguma coisa você continua programando você pode colocar por exemplo aqui ó umas congas pode ficar muito alto né e o que é que você faz você sai você desliga a bateria e a liga de novo no modo de sensibilidade aperta aqui ó no hold chain edit pronto já tá no modo de sensibilidade é só você testar ó tá vendo agora você pode colocar no seu ritmo né as peças com um pouco menos de volume né pra não ressair tanto quanto a bateria né no caso aí o que é que você faz você aperta aqui e aqui pra programar de novo tá vendo apertei o banco desejado mais o start stop ou o hold pattern length né aí pronto você dá o start ele vai fazer a contagem e vai entrar aí agora é só adicionar as peças a segunda já ficou mais alta tá vendo se quiser você apaga só apertar aqui e segurar pronto apaguei vou adicionar uma panderola ó ó pronto tá pronto o ritmo agora é só apertar o banco selecionado e sair pronto alterado com a virada dele na ativa né que vem quando você copia vem tudo né pra você alterar a virada você aperta a virada na questão né a virada e aqui e segura aperta primeiro ela em fração né de poucos segundos você aperta aqui também segura ó não peraí rapidinho aqui ó aperta o ritmo no caso o ritmo que você quer e a virada pronto tava ensinando errado pra vocês tá vendo mas é assim aperta segura aqui na fração de segundo você segura aqui também ó pra sair a mesma coisa apertou aqui saiu vai ficar selecionado aqui porque quando você dá início ao ritmo ele vai tocar até chegar na virada e sair né obviamente agora vamos de novo pra programação tem muita gente que não sabe também que pode ser adicionado um prato ao final da virada porque senão fica essa coisa chata aqui não tem definição a mesma coisa a outra fica sem graça né o que vamos fazer vamos adicionar esse prato aqui aqui aliás tá com sensibilidade ó pode colocar na altura que a gente quiser ó mais baixa mais alta ó vamos sair de novo aperta segura fração de segundo aqui ó pronto estamos na virada agora a virada ela tem um problema sério algumas porque elas são gravadas às vezes fora do padrão né o padrão do mesmo do mesmo padrão do ritmo né o ritmo ele faz a contagem por exemplo se ele veio se ele foi gravado com oito oito compassos né oito compassos ele vai contar os oito compassos e vai entrar mas essa virada ela foi gravada com um compasso só como é que você vai saber isso você vai apertar aqui e segurar ó tá vendo foi gravada com um compasso só se você colocar mais por exemplo dois essa virada ela vai ser apagada você não vai ter mais ela aqui ó o ritmo vou sair aqui ó o ritmo ele foi gravado com oito compassos ó você aperta segura pra saber você aperta aqui hold parten length né essa função aqui ó ó você apertou ó oito compassos tá vendo se você quiser você diminui no caso se a virada demorar muito eu recomendo gravar em quatro compassos porque aí não demora muito pra você quando você apertar o pedal ou apertar as viradas não demora muito pra ela vir né a ser executada aí vamos sair aqui de novo e vamos adicionar o prato apertou segurou aqui ó pronto virada aqui aqui você tem que saber onde é o início né do compasso aqui através daqui do indicador né ele vai piscar a luzinha vermelha ó ó paparará você vai adicionar esse aqui no caso deixa vamos ver agora se pegou pegou no início tá vendo tem que ficar ligado pra não fazer isso vamos apagar e vamos treinar aqui pra ver como é que a gente consegue colocar ó paparará você tem que fazer nessa última a última pegada da caixa vamos ver agora se pegou tá vendo e não vai ficar repetindo o prato mas uma informação também importante que às vezes tem ritmo que consome muito da polifonia da bateria a polifonia dela é pouca então quando tem muita coisa tocando por exemplo tem um ritmo com bastante simbal com percussão misturado um tom uma caixa e tal se passar eu acho que se passar de cinco peças tocando no caso você perde um pouco da polifonia não consegue adicionar mais nada o vídeo tá ficando já um pouco longo então eu vou adiantar aqui pra poder fazer na outra virada a outra virada também não tem prato no final lembrando que a gente pode alterar também ela a gente pode apagar como fez com ritmo apagar e alterá-la e fazer uma de acordo que a gente queira como eu vou fazer aqui tá vendo que ela parece que está muito curta vamos colocar o prato no final vamos sair tá vendo pronto então é isso aí se vocês entenderam vocês dão um toque aí falam durante a aí a sessão dos comentários aí qualquer dúvida estou à disposição um abraço fique com Deus aí dá um like aí no vídeo aí tchau tchau um abraço tchau tchau